Vocês querem ver minha... Ô rapaziada, eu fui mostrar no Instagram, só que a minha tatuagem tá descascando muito, daí eu desisti de mostrar. Vocês querem ver minha tatuagem aqui na live? Eu vou tentar mostrar minha tatuagem aqui na live, mano, pera aí. No cu? Isso. Bora abrir a live agora, né Guinness? Por favor, não faça isso, Guinness. Pera aí. Cara, eu nem falei pro pessoal do que é minha tatuagem, pra vocês terem uma noção. É muito bom ser o Pedro, cara. Ah, cara, é muito engraçado. Eu tô passando o bato. Ó, alguém pegou a referência? Alguém pegou a referência? A ideia foi sua ou alguém deu a ideia? A ideia é minha. A ideia foi da Jones. Gostaram? E aprovaram as ideias? Não é bem o Sharingan, não. Isso, a marca é da maldição. Tatuou o Naruto? Não. Eu tatuei a sua urbã. Não.